É uma percepção subjetiva, então tu sabe, porque tipo, eu sei quantos reels eu tô vendo, eu sei quanto que tipo, eu vou tomar um banho que é pra durar 7 minutos e às vezes eu fico 30 minutos. Mas esse tem um primeiro ponto que é muito importante, que é conhecimento sobre o problema. Pra qualquer coisa que você vai mudar na vida, eu acho que a primeira etapa é você criar consciência sobre que isso é um problema. Então tipo, acho que você já deu o primeiro passo. Sim, e a galera que tá aqui hoje também. É, espera, pra quem não deu esse primeiro passo, acho que tem que criar consciência. Ah, tempo no celular, pô, vai lá, tem o falando o tempo que você gasta no Instagram, o tempo de tela aberto. Então vai lá e dá uma acompanhada pra quem não conhece, pra quem não sabe. Vê quanto tempo você tá gastando hoje. Então cria essa primeira consciência. Pô, criei consciência sobre o problema. Agora preciso ter um plano pra mudar. O que eu quero alcançar, o que eu vou fazer, como que eu vou mudar isso. E normalmente é aí que falta a motivação pra começar. Tipo, pô, como que eu vou parar de mexer no celular, ou vou começar a me organizar. Porque você já tem um pouco de resultado, você fica naquele sentimento de, pô, eu já tenho um pouco de resultado, mesmo fazendo só esse um pouco. Eu vou deixar desse jeito, sabe? Tá confortável. E esse lance, não sei se tu já ouviu essa parábola, o Jordan Peterson fala também, a Luana Carolina. Eu escuto ela falando. De flertar com o potencial. Nossa, velho, esse corte, ele, isso que ela trouxe pra mim me pegou demais. Eu escutei o podcast dela, ela, pra mim, ela é referência. Pô, você fica naquele sentimento de, meu, ah, eu tô aqui só nos meus 25% de produtividade, e mesmo assim eu já tenho tudo isso de resultado, né? Tipo, ah, não vou dar esse próximo passo. O que que eu gosto de pensar pra dar o próximo passo? O que que eu estou perdendo? Porque se motivar pelo benefício, todo mundo já sabe que é importante, pô, é importante parar de mexer no celular, é importante fazer tal coisa. Mas, se motiva pela perca, o que que você vai perder se você não mudar isso? Então, pô. Tipo, coisas que eu vou deixar de atingir. Se você não melhorar, exemplo, ah, fermento, você não tá, sei lá. Eu vou morrer. Eu, é verdade. Mas eu vou dar um outro exemplo, mas, ó. Eu, tipo, a minha psicóloga, ela falou, você precisa ter consciência dos malefícios. Ela falou pra mim, assim, ó, bipolaridade, a partir dos 30 anos de idade, tu vai começar a ter um declínio da tua capacidade cognitiva. Eu tendo uma demência se eu não tiver tratado e alinhado dos eixos. Motiva muito mais. Tô também, velho. Tô correndo agora de outra maneira, né, atrás do prejuízo. Porque a gente sabe da importância, a gente sabe que tem que resolver, mas às vezes não, né. Nós damos muito mais importância, muito mais peso pra quando tem um aspecto negativo do que o aspecto positivo. É igual a gente tá falando do autoconhecimento. Chegar e falar assim, tipo, ah, minha comunicação tá mal. Ou tô aqui, agora eu sou host e eu tô entrevistando as pessoas. É muito melhor, o que vai gerar mais reação? Falar, pô, Matheus, ou você melhora a sua comunicação, ou você nunca vai conseguir entrevistar aquele cara que você sempre quis. Ou falar, Matheus, ou você melhora a sua comunicação, ninguém nunca mais vai querer fazer podcast com você. Pô, cara, eu me motivo muito mais pelo medo de nunca mais poder fazer o podcast do que perder a oportunidade de entrevistar o cara que eu sempre quis. Então, às vezes, se motivar pelo medo, né, esse formato de dar o primeiro passo, conseguir dar esse empurrãozinho, pode ser uma ferramenta, como a sua psicóloga utilizou, boa pra conseguir começar esse ciclo de mudança. O restante, quanto que deu. Vamos ver o resto da rapaziada aqui, pô. Pô, podia ter tido um voto a mais, né. Ah, arredondo aí, tá bom. Porque tava 99 votos, pô. Vou votar aqui, peraí. Aí, a galera do 25% ao 50% ficou 43%. Pô, a galera... Mano, é porque eu acho que... Eu não sei como é que é a percepção média da população, né. Seria até interessante saber... O quanto que elas pensam que elas são produtivas. Isso, eu acho que deve ser... Por aí, eu acho. Por aí, né. Eu acho que deve ser no 25%, 50%. Aí, teve uma... 23% das pessoas aqui no 50% a 75%. Então, um quarto também. E só 6% das pessoas disseram estar do 75% ao 100%. Tu vê como isso é... Afeta. É, velho. 50%, 50% não, 40% na segunda faixa ali. Isso, a segunda faixa, 25% a 50%. Faz bastante sentido essa faixa, né. Ficou quase uma... Uma curva de gauss, né. Eu acho que... Sabe o que eu vou dizer, cara? Eu arrisco dizer que, por exemplo, as pessoas que eu recebo aqui vão estar nessa faixa dos 75% ao 100%. Tipo, por N motivos, né. Mas qual deles? Tipo, é... São pessoas de sucesso. São pessoas que são referências na área. E se elas são referências na área, elas são diferentes da média. Se elas são diferentes da média, é porque elas produziram mais, entendeu? Por isso que... É... Eu acredito parcialmente na meritocracia, entendeu? Porque acaba aglutinando pessoas de sucesso aqui. O que elas têm em comum essas pessoas de sucesso? Elas produzem mais que a média. Elas produzem mais que a média porque elas são mais organizadas que a média. Porque elas fazem mais atividade física que a média. Tipo, tudo mais que a média, né. Então, por isso que eu acabo acreditando mais parcialmente, né. Porque, sei lá... É aquela questão de... Tem contextos que nunca chegam. É... Tipo, tem pessoa que não... Tem criança morrendo de fome no Iêmen e não... Ela nem tem oportunidade de descobrir o potencial dela. Então, não tem como tu dizer, ah... Se esforce. Tem um monte de gente que se esforce e nunca vai conseguir porque não tem oportunidade. O contexto não vai permitir. Não vai permitir. Interessante essa estatística aqui, pô. Tem que fazer mais essas perguntas, Gabriel. Uma enquete por podcast agora. É, velho. Muito bom esse corte, né. Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve.